MÚSICA E não faz nenhuma hora que divulgamos aqui no Point F1 que a equipe Mercedes havia ligado pela primeira vez o motor da Mercedes W14. Até aquele momento, a equipe Mercedes não havia divulgado nenhum vídeo, só que depois de alguns minutos, a equipe divulgou um vídeo em suas redes sociais mostrando o motor da Mercedes W14 sendo acionado pela primeira vez. Então, vamos conferir. E eu quero saber de vocês, o que acharam do som do motor da Mercedes W14? Será que Lewis Hamilton e George Russell vão ser campeão na temporada de 2023 da Fórmula 1 com a Mercedes W14? Bom, comentem aí embaixo. Voltamos em breve com mais notícias do mundo da Fórmula 1. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.